Música Safadinha tá sempre querendo mais Faz a posição de ataque e agora vai e cai Vai caindo, vai caindo, vai caindo É a mesma coisa de ir no chão, mas agora no novo estilo Vai caindo, vai caindo, vai caindo Sentando de perna aberta vou descendo no teu pau Desço no pau, desço no pau, desço no pau Rebalo gostoso e dico agora pra ficar legal Desço no pau, desço no pau, desço no pau Sentando de pé na pé, tava descendo no teu pau Safadinha tá sempre querendo mais Faz a posição de ataque, agora vai e cai Vai caindo, vai caindo, vai caindo Vai caindo, vai caindo, vai caindo Então cai de novo, vai caindo, vai caindo, vai caindo É mesma coisa de no chão, mas agora no novo estilo Vai caindo, vai caindo, vai caindo Vai caindo, vai caindo, vai caindo Então cai de novo, vai caindo, vai caindo, vai caindo Sentando de pé na pé, tava descendo no teu pau Desço no pau, desço no pau, desço no pau Rebalo gostoso e dico agora pra ficar legal Desço no pau, desço no pau, desço no pau Sentando de pé na pé, tava descendo no teu pau Desço no pau, desço no pau, desço no pau